Música Está começando mais um noturno E hoje a gente inicia a mostrar a série Web Festival Uno Duo da Vereda Produções Série BH Instrumental Nesse primeiro bloco nós vamos ter o multi-instrumentista Enés Javier Ao contrabaixo e ao piano Nesse primeiro bloco 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 Nesse segundo bloco Nesse inom Gott Agora eu vou de Tom Jobim. Eu vou de Tom Jobim 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 Eu termino com a minha composição Boneca de Pano, música em homenagem ao meu amigo Beto Lopes. Eu vou de Tom Jobim 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 Continuamos com o Web Festival Uno Duo da Vereda Produções e neste segundo bloco nós mostramos o duo formado pelos jovens talentos de Peseguimarães na guitarra e Natália Mitri no vibrafone. Eu vou de Tom Jobim 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 Eu vou de Tom Jobim